Estão abertas inscrições para o método Você no Controle. Se você precisa vencer a síndrome fúngica ou quer se prevenir dela, garanta sua vaga agora mesmo na nossa terapia. Esse é o plano, é o método mais eficaz para acabar com os sinais e sintomas da síndrome fúngica. Basta tocar no botão abaixo e entrar para essa turma nesse exato momento. Se você precisar entender melhor o que é a síndrome fúngica e como funciona o tratamento, escute com muita atenção o que eu vou te dizer. Você sabia que para emagrecer, se livrar da candidíase e das micoses, é preciso atacar um inimigo comum, oculto e quase invisível? Você sabia que a síndrome fúngica é o que realmente pode estar por trás dos seus incômodos, como a candidíase, ganho de peso, dificuldade de ganhar massa magra, acne, rosácea, estufamento, má digestão, as micoses, inchaço na barriga, intestino preso, dor de cabeça persistente, alteração de humor. Sabia que a única forma eficaz de acabar com tudo isso é através da terapia nutricional antifúngica? Esse é o plano que pode te ajudar a cortar esse mal pela raiz, acabando com seus sinais e sintomas. A síndrome fúngica pode estar te acompanhando há anos, meses ou até mesmo há dias. E se ela está roubando a sua beleza, vigor, autoestima, libido, disposição, vontade de viver, sua qualidade de vida, sua motivação, sua disciplina, seu dinheiro e a sua paz, que você sempre quis. Você pode vencer a síndrome fúngica hoje, independente da sua situação. Mesmo que você hoje já se sinta ótima ou até mesmo que você se sinta muito doente, mesmo que você ache que isso só é possível para quem tem muito dinheiro ou muito tempo sobrando. Ou mesmo que você ache que já fez de tudo e que não há por que ter novas esperanças. Se você se permitir e também me permitir, eu vou te mostrar o caminho, o passo a passo que eu mesmo percorri para vencer a síndrome fúngica. E tudo isso sem dietas malucas, idas a especialistas, sem remédios, você vai parar de perder a saúde, de perder dinheiro. Eu vim aqui hoje te revelar um segredo. A dieta, a pomada, aquele esmalte não vai resolver o seu problema. Para você acabar com todos esses sintomas, sem tomar antibiótico, sem corticoide, sem pomadas, você precisa atingir a verdadeira causa, o verdadeiro inimigo, o real motivo que te deixou assim, o super crescimento dos fungos em você. E para resolver esse problema, você precisa apenas de 12 semanas de dedicação comigo num método que vai fazer você vencer a síndrome fúngica. Aquele conjunto de sinais e sintomas que estão aí te acompanhando e que até hoje ninguém conseguiu resolver. Veja, você já conseguiu compreender o porquê você precisa conhecer, vencer e controlar e sair da síndrome fúngica. Você já sabe que se você não controlar o crescimento de fungos dentro de você, serão os fungos que vão controlar seu jeito de se comportar, sentir e pensar. O ser vivo mais inteligente da Terra mora dentro de você, de nós. Está consumindo suas forças e energia, mexendo até nas suas emoções. Fungos são normais. O excesso não é. Se você controlar os fungos dentro de você, você chegará onde você quer. Esse é o segredo escondido nos seus intestinos, que faz você ter a saúde que você deseja. Seja no emagrecimento ou no controle da flacidez, seja se livrando de desconfortos gástricos e intestinais. Vencer a síndrome fúngica é o segredo para controlar a candidíase. E não só na vagina, em qualquer parte da pele. É isso que ninguém te contou sobre a causa das suas doenças. Não foi fácil eu, como nutricionista, assumir essa responsabilidade de revelar como dar adeus as micoses e também te dizer que você pode se emagrecer quantos quilos você quiser e, para sempre, controlar a candida sem remédios, sem idas a especialistas, apenas vencendo o inimigo escondido dentro de você. Isso me custou algumas coisas, algumas pessoas, algumas relações, ganhei amigos, mas também muitos haters. Vou repetir. Vencer a síndrome fúngica traz para você essas consequências aqui. Emagrecer quantos quilos você quiser e para sempre, ter a massa magra e a força e o controle da flacidez, dar adeus às infecções de repetição, controlar a candidíase de verdade, se curar, se livrar das acnes e rosáceas que te acompanham há anos, ter saúde de verdade em todo o seu ser. E tudo isso sem dietas malucas, sem idas a especialistas, sem remédios. Você vai parar de perder saúde e de perder dinheiro, apenas vencendo o inimigo escondido dentro de você. Eu tenho certeza que essa descoberta promete mudar tudo o que você já ouviu, leu e até testou em si mesma. Vencer a síndrome fúngica é uma forma cientificamente comprovada para você vencer o inimigo oculto, que tem roubado aí a sua energia, a sua saúde, a sua beleza. Pois ele está no seu corpo 24 horas por dia, 7 dias por semana, destruindo o seu sistema imunológico. Sabendo quem ele é, na verdade, você vai saber como vencê-lo. E por quê e pra quê? Porque você precisa ganhar mais massa muscular para controlar essa flacidez que te incomoda, para você conseguir emagrecer de verdade, se você deseja emagrecer. Para que você tenha mais controle das doenças, para que você não tenha infecção de repetição. Chegou a hora de você conseguir chegar onde você quer, independente da sua idade, da sua classe social, da sua cor e do seu gênero. O que eu vou te mostrar no método Você no Controle não tem nada a ver com tomar um remédio novo, passar uma pomada especial, fazer uma dieta mirabolante, cortando um monte de alimento, tomar um probiótico estranho ou um suplemento aí isolado, fazer tal exercício específico ou uma cirurgia caríssima. Nada disso. O problema é outro, a solução é outra. Veja bem, o que eu estou te prometendo é resolver realmente o seu problema, é lidar com a causa. Realmente conseguir ter o resultado tal como eu e as pessoas que estão no método Você no Controle tivemos. Você não gostaria de emagrecer? Você não gostaria de eliminar a gordura localizada? Imagina você ter mais disposição. Você que passa por doença autoimune, de pele, não gostaria de ficar livre delas? Como seria a sua vida se você conseguisse trazer de volta a sua libido, o desejo sexual? Você já se pegou durante vários anos tentando fazer inúmeras dietas e nenhuma delas deu certo? Ou funcionou por um tempo e depois tudo voltou como era antes? Ou seja, os mesmos quilos ou até mesmo quilos a mais ou menos massa magra? Você já sofreu ou sofre com doenças de repetição, tipo candidíase? E já passou em vários especialistas, médicos, dermatólogos, ginecos, nutres e ninguém conseguiu resolver o seu problema? Você já recebeu orientação que deveria usar a pomada tal, tomar um remédio tal e usar o corticóide tal, o antibiótico tal, o shampoo tal, o sabonete tal, o esmalte tal e nada resolveu o seu problema? Você sente que seu sistema imunológico não está bem? Você se sente doente? Cansada? Uma vontade doida aí por doces, pães, massas, carboidratos simples? Ou ainda você tem sofrido com doenças autoimunes, doenças de pele, como as dermatites e nada e ninguém consegue te ajudar a melhorar, a se tratar, a se curar? Eu também passei por isso, lembra? Então, o método Você no Controle é pra você ver essa síndrome fúngica a partir de hoje, toque no botão abaixo e garanta o seu lugar. Você está vendo o porquê você precisa ainda hoje controlar a sua síndrome fúngica? Sim, é esse problema da maioria dos brasileiros e todas as pessoas estão buscando a solução no lugar errado, atacando os inimigos errados e continuando a ficar cada vez mais doentes. Os estudos mostram que somos habitados por trilhões de micro-organismos, muitos ainda desconhecidos e que na verdade quase que nós é que somos hospedados por eles. Eu sei, confuso, né? Mas é assim que funciona. Se você tem três ou mais sintomas, você tem síndrome fúngica. Então, eu preciso te dizer que até o momento você lidou com os sintomas isolados e não com a causa real do seu problema. A culpa não é sua. Existem pouquíssimos profissionais de saúde que conhecem um inimigo oculto responsável por uma grande epidemia no Brasil. De pessoas acima do peso, enfraquecidas, vulneráveis a muitas doenças de vírus, de bactérias, completamente intoxicadas, com problemas sérios no fígado, vítimas de uma polifarmácia, uma dieta rica em açúcares, com sérios problemas de saúde. Sim, são sérios, porque problemas de saúde que não têm sido levados a sério, especialmente lá no intestino, que está ligado ao cérebro e que afeta diretamente suas emoções, gerando comportamentos compulsivos e também autodestrutivos. O projeto Microbioma Humano está rolando aí desde 2007. Não é loucura, é ciência. São as mais modernas pesquisas científicas que estão mostrando isso. Eu mesma, que trabalho há mais de 10 anos no ramo da saúde, fui vítima dessa epidemia e ninguém conseguia resolver o meu problema. Olhei para a minha família e vi que meus pais e meu irmão estavam também contaminados, fermentando e debilitados pela presença óbvia de fungos fora do controle do organismo. A verdade é que a gente se esquece que nossos antepassados, os nossos ancestrais, viveram em diferentes lugares no mundo e cada grupo, cada povo, cada etnia, cada um deles se alimentava de certos tipos de alimentos. E nós herdamos essa genética predisposta a uns alimentos e indisposta para outros. E aqui só estou falando de alimentos, produtos alimentícios industrializados nem entram na jogada. O fato é que não damos a mínima para isso e acabamos comendo alimentos até saudáveis, mas incompatíveis com a nossa genética. E por isso fermentamos, multiplicando descontroladamente os fungos em nós, gerando inúmeras doenças. Por isso, pare hoje mesmo de fazer qualquer dieta, tomar probiótico isolado e suplementos sem ter uma razão. Porque sinceramente você pode estar piorando ainda mais a sua situação. Precisa de um passo a passo guiado. Você já conseguiu perceber como controlar os fungos é coisa muito séria e fundamental para a nossa saúde, certo? É aqui que moram os benefícios. A vida saudável, a longevidade, o equilíbrio, a paz, a calma, o gozo, que até hoje você não conseguiu encontrar. Se você quer mesmo eliminar gordura ou ganhar massa magra, não quer qualquer doença que aparece por aí, quer controlar infecções de repetição, sentir-se forte, com vigor, acabar com a caspa, alergia, micose, se livrar da candidíase, ter o seu intestino funcionando de maneira correta, dar adeus às dores de cabeça de causas desconhecidas, ter de volta o seu desejo sexual, a sua paz, ter o controle do seu comportamento quanto à comida, se sentir bem, com mais beleza, sem ter vergonha da sua pele, cabelos e unhas, ter equilíbrio no seu corpo, na sua mente e no seu espírito. Para você, assim, conseguir tudo isso, você precisa vencer a síndrome fúngica. É isso que os seus exames não estão te mostrando. É esse controle que fará com que você tenha saúde, uma vida normal com muito mais equilíbrio. Você precisa dominar os fungos que estão dentro de você e não deixar que eles te dominem. É possível fazer isso? Tem tratamento? Sim, é possível. E você não precisa fazer dietas malucas, tomar probióticos esquisitos e de forma isolada, ou suplementos alienígenas e nem gastar um monte de dinheiro indo atrás de especialistas famosos. A solução é muito mais simples do que você imagina. Eu já ajudei milhares de pessoas a deixarem de ser vítimas dos fungos, para serem controladoras dos fungos. Isso mesmo. E assim obterem os resultados que queriam, buscavam e almejavam em saúde, beleza e equilíbrio emocional, que não conseguiam conquistar de nenhuma outra forma. Pois esse método que desenvolvi é muito diferente do que é oferecido tradicionalmente por aí. Pense bem, se o problema está dentro de você, é dentro de você que você vai achar a solução, concorda? Resolvido o problema, aí sim você consegue emagrecer quantos quilos você quiser, modelar o teu corpo, a sua estética, se você desejar, se livrar das infecções de repetição, que te deixam aí morrendo de dor e de vergonha. Eu sei, eu já passei por isso também. Existe sim um caminho para se percorrer, se trilhar, onde você vai se sentir bem, com saúde, com força, com vontade de viver, completamente dona de si, de seu organismo, das suas vontades e dos seus desejos e pensamentos. É maravilhoso ver as pessoas terem de volta o corpo, que elas almejaram, que elas sempre desejaram, se livrarem aí de doenças de repetição, ter disposição, energia e equilíbrio, ter o sono tranquilo, se sentirem felizes, porque as toxinas no intestino bagunçavam os neurotransmissores e deixavam elas deprimidas. Essa vitória é para você também. Veja só, mesmo que você não tenha mais esperança em resolver seu problema, ou que você ache que não é possível conquistar a vitória sobre a síndrome fúngica, mesmo que você ache que isso só pode funcionar para quem tem muito dinheiro, ou uma boa saúde que herdou aí da genética excelente, ou que não vai dar certo com você, pois é mais um tratamento que você já tentou de tudo. Nesse momento, você pode estar até pensando em fechar essa página, mas calma. Fica aqui comigo. Me permita te contar como há 10 anos eu me relaciono com a síndrome fúngica e o que aconteceu comigo. Vou te contar em detalhes. Lá em 2008, 2009, entrei em contato com o conteúdo da síndrome fúngica em um congresso. Como eu te disse, eu não sabia que dentro da minha casa havia esse problema pelas queixas dos meus pais, pela presença de mofo e da repetição de alimentos, da hipersensibilidade alimentar. E durante os meus 10 anos de atendendo exclusivamente em ambulatório e consultório, percebi que esse era o segredo da dor da maioria das pessoas que eu estava atendendo. Porém, explicar o que é a síndrome fúngica e resolvê-la em uma hora de consulta não era e não é fácil. Na verdade, deixa eu te falar mais. É impossível. As diversas queixas de doenças de repetição, como a candidíase e o ganho de peso, a compulsão alimentar, ansiedade, micoses e outros sinais e sintomas, estão presentes na ficha da maioria dos pré-atendimentos dos meus pacientes, lá do consultório e do ambulatório. E pra te falar a verdade, foi também a maioria das queixas que eu recebi aqui no meu e-mail e no direct. E eu quero ajudá-las a resolverem esse problema, pois eu passei por isso também. Em 2017 e em 2018, passei pela mesma dor. Tive uma série de problemas alérgicos de repetição no dorso da mão. Dor, coceira, bolhas e ganho de peso. Foi algo horrível. A reação alérgica começou pelo desequilíbrio no ecossistema do meu aparelho gastrointestinal. Eu também pensava que pra sair de onde eu estava, pra me tratar e vencer a síndrome fúngica, emagrecer, me livrar das micoses, eu precisava gastar até o que eu não tinha atrás dos mais renomados especialistas. Tomar remédios mais caros, gastar uma nota com pomadas e cremes. Porém, o tempo ia passando e eu me sentia lesada, claro, enganada, triste, cada vez mais frustrada. Olhava no espelho e sentia raiva do que eu via. Sentia que ninguém me entendia, que ninguém me orientava da maneira que eu desejava. Porque eu sabia que a causa era muito mais profunda, mas eu não conseguia enxergar qual era. A coceira na mão era insuportável e, além disso, comecei a ter vergonha de mim. Do meu cabelo, das minhas unhas com micose e me diziam que eu tinha que me aceitar. Que eu estava bem, que não estava tão gorda, porque eu estava como uma falsa magra. Que essas coisas eram assim mesmo, que não tinha cura. Queriam que eu aceitasse uma anormalidade, corticoide pra sempre. E pra ser sincera, eu estava quase aceitando, pois eram vozes médicas. Isso me deixava muito confusa, muito irritada e até desesperada, porque a coceira só aumentava. Até que um dia a chave virou. Depois de inúmeras idas e vindas em especialistas, usar diversos tipos de remédios, principalmente corticoide, fazer inúmeros tratamentos e nada dá certo, eu parei, respirei, pensei, pesquisei e abandonei tudo o que eu estava seguindo. Estava tudo errado. Estava lidando com o sintoma e não com a causa. Estava em completo desacordo com aquilo que eu acreditava, com a comunidade científica internacional que acredita na microbiota. O que eu senti foi um misto de libertação, de alegria, de felicidade, de vitória. Como se alguém tivesse tirado um fardo, um peso que estava nos meus ombros. Eu me senti iluminada, empoderada, mas mulher, valorizei quem eu era, minha história, de onde eu vim, aonde cheguei e tudo o que eu ralei para estudar como nutricionista e todas as minhas especializações. E o que eu fiz? Apliquei em mim a terapia nutricional. Isso tem a ver com uma dieta cíclica e a terapia nutricional antifúngica, além da nutrigenética e suplementação e outros cuidados com os pilares da saúde. Eu não aceitei viver a base de corticoide. Encontrei o caminho da vitória. A resposta estava em mim, no poder da nutrição tão desprezada, porque é moda agora, mas antes não era. Na experiência que eu e minhas pacientes já havíamos acumulado nos últimos 10 anos. Resultado! A alergia não voltou mais, eu emagreci, olha aqui essas fotos, e nunca me senti tão saudável como agora. É assim que me sinto hoje e você pode se sentir assim também. Por isso decidi entregar esse segredo, essa descoberta, esse caminho, essa vitória para você. Por causa disso que hoje eu me motivo a compartilhar com você esse segredo, esse poder que está dentro de você também. E o que é que você precisa fazer hoje para que isso aconteça com você? É preciso quebrar o círculo vicioso da síndrome fúngica. É preciso viver a terapia nutricional cíclica e antifúngica. Usar a nutrigenética, a suplementação se necessária e cuidar dos outros pilares. Seguindo essa terapia nutricional, esse passo a passo, esse método, esse caminho, você também pode se curar, controlar seus fungos e viver os melhores anos da sua vida. Eu contei a minha história porque você pode estar se sentindo sozinha, frustrada, triste nesse momento. Mas veja, estamos juntas, temos uma comunidade que está seguindo essa trajetória, essa terapia nutricional. O que eu tenho a te dizer hoje é, não desista de você. Você não está só, mas você precisa acreditar nisso. E não acredite em receitas mágicas, em milagres instantâneos, em promessas inescrupulosas. Quando lhe disseram que o único caminho para recuperar a sua saúde integral, corpo, órgãos, pele, seu peso ideal, sua autoestima, suas emoções equilibradas, é um remédio proposto pela indústria do emagrecimento. Ou pomadas, ou sei lá mais o que. O inimigo precisa ser combatido, controlado na verdade. Basta você analisar os efeitos colaterais daquilo que você já usou. Você já leu a bula? Olhe elas com cuidado. A minha proposta é outra, permita-me dizer novamente, precisamos ir direto na causa. Você já compreendeu o porquê. Você precisa controlar os fungos e vencer a síndrome. Sem isso, desculpa te dizer a verdade, nada do que você faça dará certo. Normal é ter saúde, não aceite a anormalidade. Se você deseja mudar essa realidade na sua vida a partir de hoje mesmo, e voltar a viver a normalidade, a saúde, a sua imunidade estável, sem doenças de repetição, ter a energia ao longo do dia, a sua digestão, se livrar de refluxo, inchaço, de unhas adoecidas, aquele estoque de gordura na barriga, ter o seu desejo sexual de volta. Então, vamos juntas. Eu vou te ajudar a se ajudar. Esse isolamento social me fez pensar muito, me fez refletir muito sobre a minha missão. Minha missão é fazer com que as pessoas tenham uma vida ótima. Eu ajudo você a se ajudar. É o meu sonho e sempre foi ajudar o máximo de pessoas possíveis. Por isso, resolvi dedicar as pessoas que estão sofrendo há anos, aguardando uma luz no fim do túnel, assim como eu estava lá na escuridão. Eu fui resgatada pelo conhecimento. Por isso, estou aqui na internet, porque aqui eu posso chegar em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Eu chego na casa das pessoas que precisam e posso atendê-la até melhor, na verdade, que em consultório. Permita que eu explique o porquê. Porque no online, um texto meu pode ser lido várias vezes, um vídeo meu pode ser visto várias vezes. E um e-mail meu, um telefone, ficam à disposição quase que 24 horas por dia, 7 dias na semana, para qualquer pessoa. Agora, imagina só, tudo o que você me viu falando aqui, acompanhando nos e-mails, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, entenda que tudo isso, todo esse conteúdo, isso é somente a pontinha do iceberg. E eu tenho muito mais para mostrar para você. É preciso detoxificar seu corpo dessas toxinas produzidas pelo crescimento descontrolado dos fungos em você. Em apenas 12 semanas, colocando em prática o passo a passo que eu vou te mostrar, você já vai ter resultados. Imagina em 3 meses, você ter o resultado que há anos você procurou e não encontrou. Para para pensar. É esse o plano que realmente ajuda você a atingir as suas metas. A sair de onde você está e começar a trilhar um novo caminho. O tratamento à vitória. Foi pensando nisso e para te ajudar a se ajudar com tudo isso, que eu desenvolvi o método Você no Controle. Baseado em tudo o que eu e minhas pacientes vivemos nos últimos 10 anos. Que funciona como um acompanhamento que farei com você durante 12 semanas. Não é consulta, é um passo a passo. Eu acredito que você não tenha visto nada parecido por aí. Nossa Sheila, isso deve ser muito caro. Assim como uma consulta de nutrigenética. Não, calma, eu vou te explicar. Nesse método, eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer para sair de onde você está e chegar aonde você quer. Como eu te disse, é um passo a passo guiado. Nós vamos juntas controlar de uma vez por todas a síndrome fúngica. Você vai vencê-la e se sentir mais disposta do que nunca. Sheila, como vai funcionar a terapia nutricional antifúngica? Vamos lá. Primeiro, após efetuar a sua inscrição pela plataforma segura da Hotmart, você receberá o seu acesso à área de membros. Um login e uma senha. Não se esqueça de olhar a sua caixa de spam. E lá você preencherá tuas fichas para que eu possa te conhecer melhor e avaliar a sua situação. Uma ficha é o rastreamento metabólico com todas as suas queixas e a outra é o teste de desbiose. Depois disso, você tem acesso a 12 módulos com vídeo-aulas com conteúdo prático construído a partir das suas queixas para você aplicar de imediato em sua vida. Toda dúvida que você tiver, você poderá perguntar na plataforma do método. Além disso, temos um grupo fechado no Telegram e outro exclusivo no Facebook, que é onde você pode compartilhar suas fotos, que eu adoro ver. E durante um ano, você terá acesso ao método e poderá tirar todas as suas dúvidas e receber orientações. Você já usou tratamentos e caminhos que não deram resultado? Eu te mostrei a terapia nutricional e o caminho que eu e minhas pacientes trilhamos para resolver nosso problema. E Sheila, quanto vai custar para ter acesso a tudo isso? Quanto vale? Qual é o valor para ser livre e ter o corpo que você quer comer o que você quiser? Quanto vale você acordar todos os dias disposta, com vigor, com força, para enfrentar o seu dia, para lidar com a sua família, com as suas tarefas, para construir, para prosperar? Imagine ter de volta o corpo que você sempre quis e se livrar de doenças de repetição. Ter disposição, como eu disse, a energia, um sono tranquilo, se livrar dessas toxinas que aí habitam no seu intestino e controlam o seu sentimento, se te deprimem. Quanto vale voltar a viver a normalidade, a saúde, com a sua imunidade estável, sem doenças de infecção? Sem refluxo, sem inchaço, com o movimento intestinal diário, ter os cabelos e as unhas fortes, bonitas, como você deseja, ter aí o seu desejo sexual de volta e também controlar essa gordura localizada que não é e não deve ser considerada normal. Gordura visceral não é normal. Veja bem, você pode procurar um tratamento para resolver esses problemas. Quanto você pagaria em média? Quanto você gastou de remédios até hoje? Quanto gastou de consultas? Mesmo que convenham, olha lá a nota. O valor que pensamos para este programa é bastante inferior a qualquer curso, método ou mentoria, parecido ou oferecido por aí. Você facilmente encontra um curso desse nível gastando 6 mil, 10 mil reais, até mais do que isso. E eu vou te dizer, eles são bastante disputados. Eu mesma já fiz vários deles. Imagine então se você for ter um atendimento um por mês durante um ano com o especialista, quanto você vai gastar? Claro, tudo dependerá do especialista que você irá buscar. Isso pode variar de mais para menos, entre 16 mil reais a 3.600 por ano. A princípio, o preço justo para você acessar o método Você no Controle seria como pagar um ano de acompanhamento com um especialista ou fazer um curso da área da saúde e bem-estar. Pois estamos falando de mudar de verdade, de mudar a vida, a causa. Quando eu sofri com a síndrome fúngica, gastei rios de dinheiros em especialistas, que não resolveram o meu problema. Eu sentia falta de uma orientação adequada para tratar a causa. Sentia necessidade de encontrar alguém que realmente entendesse o que eu estava passando e sentindo. Quando encontrei esse caminho de remissão, esse tratamento, eu prometi a mim mesma que faria isso se tornar o mais popular possível. Pois encontrei as informações corretas, achei a solução e agora quero dividir e compartilhar com as pessoas que passam pelo mesmo que eu passei. E pensando na situação que estamos vivendo e sabendo também que há uma epidemia oculta entre os brasileiros, eu resolvi fazer o seguinte. Para essa turma do método Você no Controle, vencendo a síndrome fúngica com o poder da nutrição, vou fazer uma oferta fora do comum. A descoberta e o segredo revelado de como vencer a síndrome fúngica, como eu disse, com o poder da nutrição. Será revelado por apenas R$ 1.497, ou seja, R$ 125,00 por mês ou R$ 32,00 por semana. Ou ainda, R$ 4,15 por dia, preço de cafezinho. E o que está incluso, Sheila? Terá todo o meu acompanhamento e suporte da minha equipe. Acesso ao nosso Telegram, ao grupo secreto no Facebook, exclusivo para quem está no método, onde você pode também compartilhar e fazer troca com outras pessoas. Tenha acesso à nossa plataforma online para você acompanhar todas as aulas gravadas de onde você quiser, ter acesso a todos os materiais, tirar suas dúvidas e ter mentoria comigo ao vivo. Acesso também ao e-book Vencendo a Síndrome Fúngica. E por que, Sheila, é tão barato? Bem, eu senti na pele, nas emoções, no meu corpo inteiro, o que é sofrer com a Síndrome Fúngica. E acho que é o meu dever, minha missão na vida, ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Por mais que os meus colegas e amigos me chamem de doida por falar de fungos, eu sinto no meu coração que essa é a minha missão na Terra. Fazer com que as pessoas tenham uma vida ótima, ajudar as pessoas a mudarem de vida, a escolherem um estilo de vida saudável, pararem de se intoxicar com fungos e com remédios. Eu não posso ficar de boa sabendo que há pessoas que desconhecem a real causa de seus problemas. E não posso e nem quero mais ser egoísta e pensar só em mim, ou só em quem pode pagar por uma consulta individual. Eu quero ajudar o máximo de pessoas a darem a volta por cima. Então é isso, o poder estar em suas mãos. Se você quer mudar de vida controlando os fungos que até hoje só roubaram sua saúde, seus anos de vida, você vai fazer parte, vai fazer a sua inscrição para a turma, você no controle, e vai fazer parte da comunidade que descobriu o segredo para ficar no controle, vencer a Síndrome Fúngica e conquistar a saúde que procurava. Então não perde mais tempo, pois esse é o seu momento. Queira essa mudança em sua vida. Por 1497 você terá acesso online a todas as aulas do método durante todos os próximos 12 meses. Você não vai pagar um ano de atendimento no valor de R$16.000,00. Nem vai precisar se locomover de um canto a outro da cidade, pegar trânsito atrás de especialista, perder seu tempo, tempo a dinheiro. E você não vai me pagar R$17.440,00 que você gastaria se fosse procurar um atendimento durante um ano ou fazer um curso presencial como os que eu fiz. Muito mais barato que a maioria dos tratamentos ou remédios que você já usufruiu. Faz a conta. E já que é tão barato, você concorda que por mais que eu queira ajudar o número máximo de pessoas, eu não tenho condições físicas para atender todos os dias milhares de seguidores que eu tenho? Por isso as vagas são limitadas. Quando atingir o número de vagas, eu e minha equipe fechamos essa oportunidade única. E vamos com todo amor e ardor nos dedicar a ajudar as bem-nutridas e bem-nutridos que decidirem aceitar a minha proposta. E é por isso que só podemos garantir essas condições nesses dias. Não tenho como assegurar por quanto tempo essa oferta estará ainda disponível. E para que você se sinta segura, seguro de conhecer o meu jeito de ensinar e conduzir a terapia nutricional, vamos fazer assim. Você participa da primeira aula do curso. E se você não gostar e sentir que esse método não vai resolver o seu problema, você pode cancelar. E eu te devolvo o seu dinheiro sem nenhum problema. É isso mesmo. No seu primeiro encontro, você não se surpreender ou se não gostar de mim com aquilo que eu vou te oferecer, passa a pedir o cancelamento. E o seu dinheiro é 100% reembolsável. Ou seja, você não corre risco nenhum. Aliás, o risco é todo meu. Concorda? Após 10 anos atendendo no consultório e oferecendo conteúdo de valor gratuito na internet, eu resolvi desenvolver esse plano para ajudar aqueles que precisam e querem ajuda. Para as pessoas que querem emagrecer e se livrar da candidíase, ter uma vida sexual normal, controlar os impulsos diante da comida, voltar a viver a normalidade, a saúde com sua imunidade estável, sem doenças de repetição, ter a energia ao longo do dia, da semana, não esperar o final de semana para não fazer nada porque passou a semana inteira cansada. Bem, o que eu tinha para te mostrar era isso. Agora é com você. Para superar de vez essa síndrome oculta que está aí dentro de você, roubando aquilo que você tem de melhor, vamos juntas, juntos, controlar os fungos e vencer a síndrome fúngica. Vencer esse inimigo oculto em 12 semanas, em apenas 3 meses. Para garantir a sua vaga, é só seguir um passo a passo muito simples. Número 1, você vai tocar no botão que vai te levar para a página de pagamento 100% segura da Hotmart. Minha parceira nesse projeto. Passo 2, preencha corretamente o seu e-mail. A gente vai conversar por lá, olha a sua caixa de spam. Coloque seu CPF, nome e sobrenome. Passo 3, insira seus dados de pagamento. E aí é só clicar em comprar agora. Depois que efetuar o pagamento, você receberá um e-mail e a confirmação da sua vaga com as instruções sobre como acessar a área de membros. Tranquilo, né? Bem, obrigada por ter ficado comigo até aqui. Acredito que te mostrei tudo o que eu podia e que tem bases científicas sólidas e resultados comprovados. E você viu também que você não tem risco nenhum de se decepcionar. Já que você pode experimentar nessa primeira atividade juntos e se beneficiar com tudo o que eu vou ensinar e tem a garantia de 100% de reembolso. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para tornar esse conteúdo acessível a todos. Agora é com você. Você decide se quer experimentar algo novo em sua vida ou se vai continuar seguindo as velhas opiniões, atirando para todo lado, seguindo conteúdos diversos, sem um caminho, sem um direcionamento, sem um passo a passo. Usando remédios com efeitos colaterais, testando inúmeras estratégias que você já percebeu que não funciona, é shampoo, é esmalte, é creme, é pomada. Você decide se quer viver essas mesmas condições esperando resultados diferentes. Desculpe te dizer, a mais crua nua verdade. Esses resultados diferentes não virão. Pare e pense, se até hoje tudo o que você fez, usou, buscou, não resolveu seus problemas, não é a hora de buscar uma outra alternativa? Quando que você fez uma terapia nutricional? Daqui a 5 anos você quer olhar para trás e ver que ficou pior ainda de saúde ou que aproveitou uma oportunidade que mudou para sempre a sua vida. Como você se imagina daqui a 5 anos? Com quilos a mais ou a menos? Intoxicado ou intoxicada por remédios, cheios de efeitos colaterais? É esse o futuro que você vê para você, para a sua família? Qual o número de exames que você quer fazer por ano? É para prevenir ou para buscar doença? Ou você quer ser uma pessoa cheia de vida, de saúde, de equilíbrio e feliz? A decisão é sua. É hoje. Você pode pensar, mas eu consigo achar meu caminho de cura sozinho. Eu te digo que é verdade, consegue sim, mas quanto tempo vai demorar para isso? Eu estou te entregando, colocando na sua frente meus mais de 10 anos de experiência com esse tema e o equivalente a mais de um ano de consultas nutricionais, praticamente com investimento zero. Te aguardo então na área de membros, toque no botão abaixo e aceite o meu convite enquanto é tempo. Diga com toda a força, eu decidi cuidar de mim. Um super abraço, mesmo que à distância. Até logo. Beijos. Então vamos juntos vencer a síndrome fúngica. E parabéns por ter chegado até aqui, pela disciplina. Obrigada por me acompanhar. Fica à vontade para falar comigo. Até mais na plataforma, no método Você no Controle. Que existia um passo a passo que eu poderia, através da alimentação, ter de novo o controle da minha vida. Não ficar presa no médico, no nutricionista, no medicamento. Isso assim, tipo, foi o máximo. Desde que eu iniciei, Sheila, não tive nenhum episódio de candidíase. Nenhum episódio. Eu notei que a minha língua também melhorou. Meu rastreamento metabólico também melhorou. A língua melhorou. Meu marcador principal, que é a candidíase vaginal, que ela foi resolucionada desde que eu fiz o método. Depois que eu fiz o ciclo de 21 dias e tudo mais, a minha língua já está quase zerada. Não é mais branca. Ela amanhece rosada. Coisa que eu achava normal ter a língua branca. A cor da branca é normal. É normal a cor da rosada. Eu nem sabia. Também as dores musculares. Eu não sinto mais como se eu tivesse apanhado. E olha que ontem eu treinei musculação e hoje também estou ótima. Então, realmente, a alimentação é a base. A alimentação e o nosso psicológico também. Eu te agradeço por colocar tudo isso de forma tão fácil da gente entender. Ah, brincando. Depois que eu troquei a minha alimentação, eu fiquei três anos. Três anos sem crise nenhuma, nenhuma, nenhuma. Você não consegue enxergar se você está no caminho certo. Se é isso aqui mesmo que tem que ser aplicado. E precisa que alguém vire para você e fale Calma, vai. Vai funcionar. Continua. É difícil. Mas, isoladamente, uma medicação não é o caminho. Eu assisti todos os vídeos que você tinha falado sobre a síndrome fúngica. E me interessei. E eu comecei a fazer o ciclo de 21 dias. E no quarto dia, no quarto dia, eu já senti minha barriga, assim, ó. Diminuir muito, assim, o tamanho da minha barriga, assim. Diminuiu muito. Na primeira semana, a acne começou a secar. Meu Deus, está suando. Maravilha. Não era da máscara. E hoje eu não tenho mais. Nunca mais eu tive enxaquecas, né? Não era da máscara. Não era da máscara.